Pula bola lá na esquerda, vai batida pro gol, defendeu o Cleiton Hugo chegou batendo no gol, o lateral corinthiano, o Cleiton faz a primeira defesa Vai ter que achar outra pessoa aí, o botão do Oliveira, achar o cara ideal pra essa vaga Vem o Bragantino, Bruninho, tentou esticar essa bola, meteu o gol pra Vintinho Vintinho, pra encarar o Matheusinho, bate pro gol Os primeiros minutos, vai lá Gui, depois eu falo Bola esticada aqui na direita pra Matheusinho, vem com ele coronado, Matheusinho prende Pedro Raul tá pedindo, Matheusinho viu, ele mandou pro gol e mandou pra fora Eric Ramirez, Vintinho, outra vez ele contra o Félix Torres Vintinho, linha de fundo pra ele, bateu cruzado, pra fora Bruninho, abre bola lá do lado esquerdo Vintinho, vem cruzamento pro Bruninho, passa por todo mundo, Sasha mais atrás, Ramirez Boa bola pro Fausto Feira, defendeu Cleiton, a sobra pro Henrique, vem cruzamento A tentativa, ai, Gustavinho tentou, bom passe, né, mas estava na hora ganhando o lugar certo Na hora certa o Félix Torres Rodrigo Garro, um polão lá na frente, pro Pedro Henrique, cara a cara, padeu Do pé, do Pedro Henrique, de fato do Henrique Está impedido, acertou Nos pés do Rodrigo Garro, vem levantamento, primeiro pau, tira Cleiton de soco Ela sobra, Fausto Vera, joga pra dentro da área Bate, rebate, sobra no Wesley, Wesley dominou, cortou Bateu, defendeu Cleiton Ooooooooh